Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Fugada em 19 de julho de 2019, em Pedestro, Larça de Aníbal Luka e sem número, Centro da Cidade Milagres, Presidente Romário, Vice-Presidente Roberto Ribeiro, Redic, Unilu Serqueira, instrutor de Nelicente, Benilson Cruz, instrutor de Nelicente, Unilu Serqueira, em total de 68 componentes! Agradecimentos ao Defendo César e Vice-Defendo Marcos Queiroz, ao Diretor do Colégio Estadual, Paulo Serqueira, na Secretaria de Educação Municipal, Senhora Santa Lara! Amor e responsáveis, mensagem, em todos os dias, são de conquista, alguns são derrotados e acreditem, estes dias, são os que mudam a nossa vida para o melhor! Com vocês, pra vocês, Branca Marcial de Milagres, reuniu em sua apresentação especial! Com vocês, Branca Marcial, dunho pirotidão? Com vocês, Branca Marcial,amentos deremos em Vargas, ingredientes da terra, reservas de energia, com molestador, refugiados em Vargas, protesto de iniciantes da terra e physiological... E a partir, certas, às vezes encontram o meu poder de fazer os professores... Obrigado. 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 Na primeira tampa do município, senhora Gabiela Reis. Ela vira bem e é a madrinha da nossa banda.